Fala galera, é o seguinte, temos aqui hoje mais um projetor da Blitzwolf, a Blitzwolf vem investindo muito em projetores, tem lançado muitos no mercado Esse aqui é o BW-VP11, um dos últimos lançamentos, eu acho que não tem nem vídeo aqui no Brasil ainda Primeiramente vamos falar sobre o preço, esse projetor, levando em consideração que eu fui taxado em R$106,00 nele, sai por em torno de R$695,00 hoje Pode ser que o preço mude então, esse é o preço da época do vídeo, beleza? E lá no site eles tem uma opção de seguro tarifário, se você adquirir esse seguro tarifário, ele vai sair no máximo em torno de R$680,00 e poucos reais para você Que sairia mais barato do que no final o valor total do meu aqui Bom, a galera sempre quer saber da declaração, então a declaração foi de R$32,00 e eu fui taxado sobre exatamente esse valor de R$32,00 Então vocês podem ver que nem sempre declaração abaixo de R$50,00 acontece de você não ser taxado, beleza? Geralmente projetores estão sendo taxados, então é bom você levar esse valor de taxa em consideração aí Bom, eu ultimamente não tenho recebido projetores sem taxa, tá galera? Só avisando aí vocês Bom, esse projetor é um projetor 720p com projeção de tela Wi-Fi igual outros modelos que a Blitzwolf já lançou Inclusive o VP8 que eu testei há não muito tempo aqui A promessa dela de diferencial é que esse aqui tem mais contraste e um LED mais forte, tá galera? Então nós vamos fazer esses testes para vocês e ver se realmente na prática ele se sai melhor que o VP8 O LED dele é de 60W, resolução nativa 1280x720 Bom, aqui na caixa nós temos os acessórios, tá? Bem padrão, mais ou menos como os outros modelos também Vem sempre uma caixinha assim separada com manual, né? Alguns detalhes aqui e também os acessórios que vêm Junto com ele aqui nós temos o cabo de força, tá? Pra poder ligar ele na tomada aí E muito bom que é o nosso plug já de cara, beleza? Plug U aqui, de boa, você pode colocar na sua tomada aí tranquilo Uma flanelinha pra limpar a lente, beleza? Temos esse parafuso aqui que a gente põe embaixo pra poder regular o ângulo, tá? Da projeção, você pode regular ele pra cima ou pra baixo De acordo com o que você vai parafusando ou não isso aqui Tá? Se você colocar numa superfície plana aí E você quiser apontar ele um pouco pra cima É possível, tá? Temos esse cabo HDMI aqui, bem grossão Bom, esse cabo tem em torno de um metro, tá galera? Não é um cabo tão pequeno, mas também não é muito grande E eu até entendo o posicionamento da empresa não mandar um cabo HDMI muito grande Porque cabo HDMI grande, cara, geralmente tem um custo muito alto O que acaba elevando também o custo do projetor Que não é dos maiores, né? É um projetor de baixo custo, então ficaria meio inviável mandar um cabo muito grande O controle tá aqui pra vocês verem, tá? Ele tem uma texturinha um pouco diferente, parece Do controle dos outros projetores que eu já testei Parece que ele é um pouco mais fosco Tá? O acabamento que eles deram aqui pra ele Tem uma texturinha bem de leve Parece que é pra escorregar menos, talvez Não sei Temos também aqui um cabo P2 e áudio-vídeo, né? Esse cabo aqui é pra gente ligar aqueles dispositivos antigos Receptores antigos, videogames Coisas antigas aí que ainda não tem HDMI como padrão Eu tava falando em preço em torno de 680, 690 reais Mas é preço, já incluso tudo, tá? Incluso imposto, se acontecer Incluso frete, seguro de envio Tudo que você puder imaginar Só o projetor hoje tá custando em torno de 530 reais Mais ou menos aí Que eu vou deixar aí na descrição Belezinha? Bom, partindo aqui pro projetor agora Vem muito bem protegido Ele é todo em um preto fosco, tá? Com acabamento até bem moderno Olha aqui Parecendo até uma caixinha de som, sei lá Um pouco diferente dos outros projetores, né? Temos aqui o logo da Blitzwolf Cromado aqui em cima Regulagem de foco E Keystone aqui Keystone é o ângulo da projeção, tá? Todos os botões deles são em cromado Aqui atrás nós temos as conexões VGA, né? Pra você ligar um computador antigo aí, né? Que não tem HDMI ainda HDMI Conexão P2 pra fone de ouvido Conexão P2 pra saída RCA Como eu mostrei aqui, licabula pra vocês USB1 e USB2 aqui Pra você ligar pendrive, SSD externo, HD Qualquer coisa desse tipo Na lateral esquerda aqui Temos saída de dissipação de calor Beleza? Na lateral direita Conexão de energia E mais uma aberturazinha aqui Pra poder sair calor do projetor E ele não ficar pegando fogo lá dentro, tá? Na parte da frente aqui Obviamente nós temos a lente, né? Temos aqui também esse detalhe em cromado, né? Fica parecendo a cara de um robô E o receptor infravermelho Bem aqui nessa bolinha aqui Não sei se vocês conseguem ver direito aí Acho que consegue, né? Na parte de baixo Mais um pouquinho de saída de calor Temos apoio de borracha aqui na parte de baixo Pra poder não arranhar em algum lugar Que você põe aí, talvez Se você colocar em cima de uma mesa Esses furos aqui servem pra você colocar suporte, tá? Pra você colocar ele pendurado aí De cabeça pra baixo No teto Ou colocar um tripé Basicamente é isso aqui Sobre a construção e design do projetor Vamos ver ele funcionando agora, né? Bom, aqui a gente tá com o projetor ligado durante o dia Tem uma janela atrás de mim aqui, né? E ela tá incidindo luz diretamente no projetor Em uma parede que nem é branca, né? Essa parede ela é beige Então o que prejudica um pouquinho aí Na projeção Mas vocês podem ver que a projeção tá muito boa Temos cores até bem definidas Um brilho realmente satisfatório pra usar durante o dia O brilho do VP11 aqui tá bem melhor do que do VP1, por exemplo Que era quase impossível usar de dia E um pouco melhor que o do VP8 Que apesar de conseguir usar de dia Ele não brilhava tanto Na parte de configurações aqui Nós temos um menu muito parecido com os outros projetores, né? A gente pode mudar o idioma Pode atualizar software se tiver algum no site Via USB, né? Você pode botar o arquivo e procurar aqui pra instalar Mostra ali qual é a versão atual do software A possibilidade de colocar um modo auto-slip, né? Que é pra ele desligar sozinho depois de tantas horas aí ligado Caso você durma e tal e não queira que ele fique ligado E obviamente mexer no modo de imagem, né? Entre alguns modos predefinidos E também da forma que você quiser colocar Então, no contraste Ou diminuindo, né? Brilho, cor, nitidez, tal A gente pode modificar isso aqui Eu geralmente gosto de deixar no Dynamic Que é a forma que a gente consegue utilizar Tanto de dia quanto à noite E de forma mais versátil, tá? Sem precisar ficar mexendo nisso demais E a gente também pode modificar aqui a imagem Porque, por exemplo Se você vai usar o projetor pendurado na parede A projeção dessa forma não vai servir Então você pode mudar aqui a forma de projeção Pra ela ficar de cabeça pra baixo, né? Aí quando você colocar o projetor de cabeça pra baixo A projeção vai ficar de forma normal na parede Da forma que você precisa pra enxergar Em Source aqui, né? A gente tem os modos que a gente pode utilizar Das entradas lá atrás Modo HDMI Screen Mirroring Que é pra gente conectar um smartphone Pra projetar tela sem fio Via Wi-Fi AV Que é pra gente usar aquela entrada lá P2 que vira um cabo RCA PC Que é o VGA E USB Pra gente conectar um pendrive Um SSD Ou um HD externo aí Da forma que a gente quiser Aqui no USB Eu conectei um SSD externo Que eu tenho aqui Aí eu vou colocar aqui algum vídeo Pra vocês verem aqui em funcionamento No projetor rapidinho Durante o dia E vou botar também durante a noite Pra vocês verem como fica Bom, é isso aí Como é que fica a projeção durante o dia Eu acho bem satisfatório, cara Tá com luz direta mesmo Na projeção E mesmo assim ainda dá pra enxergar as coisas tranquilamente Obviamente que não tá perfeito Mas Pra faixa de preço do projetor É um dos melhores que eu já testei Utilizando durante o dia Sobre a qualidade de som Que eu também tava percebendo agora Eu acho que Acima de 70 Ele começa a vibrar a carcaça Isso é muito normal Em todos os projetores Que eu já testei Tá? Dessa faixa de preço Se você aumentar muito o volume Às vezes O alto-falante nem distorce Mas a carcaça Como a maioria deles É toda de plástico Ela acaba vibrando E causando a distorção Por vibrar A carcaça do próprio projetor Então O ideal desses projetores mesmo É mais utilizar com a caixinha de som O alto-falante que tem neles É mais pra quebrar um galho mesmo Em todos eles acontece isso E o pior que o alto-falante dele É até acima da média Em questão de qualidade do áudio Mas infelizmente A carcaça realmente vibra aí Então vamos ver como é que ele fica Projetando à noite agora Bom galera Aqui a gente já tá com a projeção À noite Né? Tudo escuro Bem escuro mesmo Não tá entrando praticamente luz nenhuma Aqui de janela Nem nada Então vocês podem ver Que a projeção agora Ficou ainda melhor Né? Com as cores mais vivas Com brilho Muito mais expressivo Né? A gente sabe que esses projetores de entrada Eles não são ideais Pra poder usar de dia Como eu tava falando pra vocês Eu tava testando Porque Pra ver se há a possibilidade Mesmo assim De quebrar um galho de vez em quando Então o VP11 Ele dá sim Pra quebrar o galho De vez em quando De dia Né? Porque ele tem um brilho Até que forte Pela categoria dele Mas a noite Mas a noite fica perfeito Cara A noite aqui mesmo A projeção tá com brilho Muito forte Com ótimas cores Inclusive Eu percebi que o contraste dele É um pouquinho melhor Do que os outros projetores 720p Que a Blitzwolf Já tinha lançado E que eu já testei aqui Né? Eu já testei praticamente Todos os projetores Que a Blitzwolf já lançou Então Eu posso te dizer Que em questão de qualidade De imagem Né? E brilho Esse daqui tá um pouco À frente dos outros A gente não mostrou a opção De screen mirroring Né? Durante o dia Então vamos mostrar agora Pra vocês a noite Como é que funciona Você pode conectar ela Via cabo Com algum iPhone E também Sem fio aqui Com Android Tá? Então Pra isso a gente precisa Seguir as instruções Que tá ali na tela A gente tem aqui Em primeiro lugar Que ir nas configurações De Wi-Fi Do seu smartphone E conectar no projetor Tá galera? E a gente vai colocar A senha padrão Que é de 1 a 8 Bom A partir do momento Que você conectar Obviamente você vai ficar Sem internet Tá? Então você vai ter que Passar a usar O seu 4G Pra acessar dados Na internet Pra gente projetar Né? No caso aqui Eu tô com um smartphone Da Xiaomi É só a gente vir Em compartilhamento Aqui Transmitir Ativar Né? A transmissão E ele vai começar A procurar um dispositivo Em que a gente Possa projetar E aí já apareceu Lá O projetor Beleza? Prontinho Prontinho Aqui no canto Aqui no canto Tá vendo? Bem legal Vejam aí um pouco Da projeção Do Redmi Note 9T Passando lá Via Wi-Fi Tá? Na tela Que o projetor Está fazendo Aí Bem legal Né? Obviamente Que você também Pode utilizar Via HDMI E a tela Do seu computador Seu notebook Projetar E fazer uma apresentação Mostrar um trabalho Jogar Utilizar um videogame Colocar um receptor De Sky Qualquer coisa do tipo E utilizar Olha só Que top Fazer uma apresentação Do Google Maps Alguma coisa De alguma cidade Utilizando O projetor Bom galera Finalizo o vídeo Aí pra vocês Mostrando que ele Está projetando A tela do meu notebook Lá Num jogo E é basicamente Isso aí Tá galera Foi mais um projetor Da Blitzwolf Vindo lá Da Banggood Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto Valeu E até a próxima